Olá, tudo bem com você? Está começando agora mais um programa Prozeando. Aqui nós trazemos sempre pessoas que estão à frente de projetos e iniciativas interessantes na nossa comunidade. E hoje nós vamos resgatar um pouco das memórias do audiovisual aqui no Cine Clube Cochipanés, na UFMT e também a importância desse Cine Clube para a nossa comunidade, para o nosso estado. Eu recebo agora o Clóvis Matos. Clóvis, muito obrigada por você ter aceitado esse convite para participar do nosso programa. Tudo bem com você? Tudo bem, Amanda. Muito obrigado. Eu que agradeço muito por estar aqui junto com vocês, que é a minha casa, a universidade. Sim, você trabalhou aqui na universidade também. Já, por 40 anos, estou aqui dentro da universidade, fazendo um monte de coisas aqui. Eu me sinto muito à vontade aqui, me sinto muito bem dentro da instituição. Ok, a gente também está muito lisonjeado em receber você aqui no nosso programa. Obrigado. E eu queria começar falando, né, esse ano de 2022, o Cine Clube completa 45 anos. Ele foi fundado em 21 de janeiro de 1977. E eu queria que você contasse para a gente como foi a sua participação nesse momento da criação do Cine Clube. O que você estava fazendo aqui pela universidade? Amada, eu cheguei aqui em novembro de 1976 para fazer vestibular para a engenharia elétrica. Fiz o vestibular, passei e só fui em Goiás buscar minhas coisas e vim embora para cá. Você é de Goiás? Eu sou de Goiás, eu morava em Goiás. Eu sou mineiro, mas morava em Goiás. Minha família, fui lá, peguei as coisas e vim embora para cá. Tinha até uma certa intenção de ficar aqui um tempo e depois ir embora. Mas olha, a cidade foi tão receptiva, a universidade foi assim, tão convidativa, sabe, para as coisas que eu pensava, para as coisas que eu queria fazer, que eu nunca mais fui embora. E eu vi esse Cine Clube nascer, porque ele aconteceu durante muito tempo no auditório do CCT. E era ponto de passagem, a engenharia elétrica funcionava lá dentro, a engenharia era lá dentro. O CCT é o prédio de ciências exatas. Hoje o tempo está diferente, mas antigamente era CCT. Eu falo CCT e o povo fica louco comigo, até hoje se fala, eu não sei o nome de hoje. Desculpa, não sei o nome de hoje, era CCT. Centro de Ciências Exatas e da Terra. Bom, era aí. Eu vi o Cine Clube nascer e eu ficava louco, eu sempre gostei muito de cinema. Tem uma história, eu vou voltar um pouquinho, porque eu gosto muito de cinema. Nessa cidade que eu morava em Goiás, desde criança, eu cresci lá, na cidade chamada Iporá, era uma cidade muito deficiente de um monte de coisa e principalmente de eletricidade, não tinha eletricidade. E nós tínhamos comércio na cidade. O papai tinha uma churrascaria e depois construiu um hotel. E para fazer gerar essa coisa, fazer funcionar esses dois comércios, instalou um gerador, um conjunto, um motor gerador muito grande, que tinha muita energia e sobrava energia. Então, o papai fornecia energia para o cinema. E eu não pagava cinema. Eu era guri, muito pequeno, eu tinha oito anos, sete, oito, nove anos. E o cinema ficava no fundo de casa. Então, eu pulava o muro e entrava no cinema pela porta do fundo. Então, eu conheci o cinema dessa forma e me apaixonei por cinema desde então, desde muito novo. Da mesma forma que eu me apaixonei pela literatura, muito novo também, por causa dessa coisa do hotel. Se a gente tiver uma oportunidade, eu chego até a contar por que isso aconteceu. E aí, eu passando aqui, tem um cinema. Aqui tem um cinema, a universidade tem um cinema. Eu vou ver filme. E aí, eu comecei a frequentar o cinema. Me inscrevi, me associei ao Cineclube. E as pessoas que criaram o cinema, super inteligente, inteligentemente mesmo, criaram o Cineclube em 1977. A Terezinha Arruda e o outro moço lá, que eu acabei de falar, falei o nome dele aqui, e já, Papaziano, Lázaro Papaziano. Foram os caras que criaram e tocaram o cinema. Mas eles não tiveram muito tempo. Eles ficaram por um bom tempo. Em 1979, o cinema vai fechar, vai fechar. Tinha um professor chamado Walter, Walter Cavalheiro. E ele ficou um tempo na frente. O Cineclube vai fechar, o Cineclube vai fechar. E aí, a Marília entrou. Marília Beatriz Figueiredo Leite. Entrou na história. Eu já era bolsista do Departamento de Artes. Eu fazia engenharia elétrica. Mas eu era bolsista do Departamento de Artes. E eu fui para lá e caiu uma bomba, assim, no meu colo. Aliás, duas. Que foi fazer uma pesquisa para a Funarte sobre ciriri e cururu. Eu nunca tinha ouvido falar em ciriri e cururu. Falei, olha, eu vou entrar pela porta da frente na cultura de Mato Grosso. São duas coisas fantásticas. E fui fazer esse trabalho. Eu fiquei dois anos fazendo um trabalho de pesquisa de ciriri e cururu. Foi a porta de entrada para a cultura de Mato Grosso. Para eu entrar na cultura de Mato Grosso. E a outra porta que abriu foi o cinema. Vamos assumir o Cineclube. Vamos assumir o Cineclube. Aí o Epaminondas estava comigo já. A gente já morava junto. Vamos tocar, Epaminondas? Vamos tocar. Assumimos e tocamos o Cineclube Cosponés. A partir de 1979, eu fiquei um tempo meio sozinho. Depois, logo em seguida, ele chegou comigo. O Epaminondas, ele era também estudante aqui? Estudante também. Ele fazia, na época ele fazia nutrição. Mas também não tocou para frente a nutrição. Depois ele formou História. Só que ele formou antes de mim. Ele teve mais paciência e tocou mais rápido. Eu não, eu fiquei um tempo sem estudar. Laguei Engenharia e fiquei um tempo sem estudar. Depois me formei em 92. Em História também. Em História também. Em História também. Tinha mais a ver com o nosso trabalho. Sim. Na área de Artes, na área de Cultura. Fazer a Engenharia era muito legal. Está na minha cabeça até hoje. Engenharia está na minha cabeça até hoje. Se eu tiver paciência, um dia eu termino. Mas a história tinha mais a ver com o nosso trabalho. O que a gente estava fazendo e tal. E fomos e assumimos o Cineclube. Assumimos para ele não fechar. Assumimos o Cineclube, eu em 79 e ele logo em seguida, 80, por aí. E o Cineclube continuou funcionando. Em 81 eu fui contratado pela Universidade. Em 82 o Epaminondas foi contratado. Aqui tinha uma deficiência de funcionários muito grandes aqui na Universidade. Você sabe que, na verdade, eu nunca esperei ser contratado. Aliás, eu nunca esperei nem ser bolsista da Universidade. Porque eu, tanto eu quanto o Epaminondas, nós participávamos muito do movimento estudantil, de política estudantil. E a Universidade era muito nova nesse sentido, sabe? Era nova, a Universidade era nova em 77. A Universidade tinha sete anos, estava começando e tal. E aqui nunca tinha tido movimentos, gravíssimas, nunca tinha tido movimento de política. O DSE não podia existir porque a ditadura não deixava acontecer. Os centros acadêmicos tinham umas limitações gigantescas. E aí o Epaminondas juntamos com o grupo que tomou frente dessa história. Mas, olha, por nossa sorte, a Universidade nos aceitou como funcionários da Universidade. A gente fez uns testes aqui dentro da Universidade, passamos a ser funcionários da Universidade. Nunca houve um problema com a gente. E nós assumimos para assumir o Cine Clube e não deixar acabar o Cine Clube, porque era muito importante. Era um órgão de cultura, era uma coisa de cinema. Aqui tinha cinema comercial, só no cinema de artes. Aqui era só da Universidade, era o Cine Clube Cosponés. Teatro era uma coisa muito legal. Você tinha um movimento de teatro aqui em Cuiabá, muito legal. Muito legal. Cinema, você tinha cinemas comerciais, você não tinha cinema... Você tinha um cinema, na verdade. Aqui tem uma tradição de cinemas fantásticos. Eu não conheci. Quando eu cheguei, já tinha acabado. Mas o Cine Teatro Cuiabá ainda funcionava como cinema, que é um cinema legal, que eu acho que é um bom cinema, uma sala muito bacana. Tinha o Cinema Bandeirantes, que era uma sala imensa, muito grande também. Mas lá você via filmes comerciais, você não via filmes de arte. O Cine Clube supriu essa falha que tinha, esse buraco, esse vácuo que tinha. O Cine Clube assumiu e criou um espaço, virou um espaço de reuniões, de bate-papo, das pessoas se encontrarem no sexta, sábado e domingo, que era quando tinha a sessão naquela época, porque você tinha muita, muito pouca opção para você fazer aqui, em termos de cultura. Você tinha muito boteco. Cuiabá sempre teve uma tradição de ter muitos bares, de ter muitas coisas assim. Mas você tinha pouca coisa, pouca opção de cinema, por exemplo. Você tinha muito de cultura, por exemplo. O interessante é que o Cine Clube tem esse formato de você assistir, depois pode ter o debate depois. Fazer um debate, quem não quiser fazer o debate, ia lá para fora, sentava em grupos e ficava batendo papo, brigava, discutia, fazia... Muita gente que hoje faz parte da política matogrossense, passou pelo Cine Clube. Passava por lá, ela era um ponto de convergências, de forças opostas, inclusive, mas que nunca teve briga, nunca teve uma... A discussão era calorada, você sempre tinha... Ah, bate-papo, aquela coisa louca que fazia, né? Mas depois saía todo mundo ali, mano e mãe, enchei a cara de cachaça, e ficava tudo... Tudo certo. Ficava tudo certo, não tinha nada. Era um ponto realmente de convergência de pessoas e ideias. O Cine Clube funcionou dessa forma durante muito, muito tempo, muito tempo. Nós criamos oficinas de produção de cinema. Era um espaço de formação também. Muita, teve uma grande participação. Tem gente hoje que trabalha com cinema aqui em Maturoso, que começou nessas oficinas dadas pelo Cine Clube. Em 83, 84, 85, a gente dava oficinas de produção de cinema lá. Muito legal, baseado no Super 8, porque a gente tinha equipamento Super 8, a gente não tinha outro equipamento. Mas pessoas que gostaram do que estava fazendo com a gente lá e seguiu em frente, não só como um apaixonado por cinema, mas um apaixonado por produção. Que isso, para a gente, era muito importante fazer isso. E tinha muita coisa acontecendo. Foi uma efervescência muito grande. E dali surgiu um movimento forte. Esses dias o Eduardo Ferreira escreveu sobre o Cine Clube e falou sobre o que saía dali. Sabe, assim, uma forte tendência para a literatura, por exemplo. Pessoas que frequentavam o Cine Clube, escreviam, faziam poesias, faziam um monte de coisas. Esses caras todos eram frequentadores do Cine Clube. E isso fortaleceu um movimento muito bom nos anos 80. Que, para mim, desde que eu estou aqui, eu não conheço antes, mas os anos 80, para mim, de lá para cá, foram os anos de maior efervescência literária aqui de Cuiabá e de Mato Grosso desde então. Hoje tem um outro movimento, é diferente do que era naquela época. Naquela época era uma coisa, assim, de resistência mesmo. De brigar, de discutir, de fazer. Fazer a marra, você tinha os zines que fazia. Aquela produção de material em mimiógrafo, fazia aquela coisa toda. Mas aquilo foi um movimento muito, muito legal. Que o Eduardo Maon chama de geração coxipó. E foi isso mesmo, a pessoa era daqui do coxipó. A gente saía daqui, fazia esse movimento muito, muito bacana. E a universidade sempre teve esse papel de fazer. Não só na arte, no cinema, na literatura, mas... E tem uma pessoa fantástica que quase ninguém fala nessa pessoa. E eu gosto sempre de falar nele. Naquela época a gente era opositor a ele, brigava e falava muito, que é o professor Pedro Aurelio, que era o vice-reitor dessa instituição. Sempre foi o vice-reitor, depois ele foi reitor por um tempo. Ele é que dava toda a sustentação para a cultura da universidade. Ele era um cara apaixonado por música, criou orquestra, criou o cineclube. Ele estava na universidade, ele foi o cara que segurou as pontas, criou o cineclube. O departamento de arte se transformou em coordenação de cultura, porque ele também fez isso, hoje é uma pró-reitoria. Então, toda a área, o Museu de Arte e Cultura Popular, é fantástico falar isso, que ele é de 74. O professor Aurelio também foi a pessoa que deu todo o suporte para a criação da cultura, não do FMT, de forma geral. O coral, ele é sempre um apaixonado por essas coisas. E eu sempre friso o nome do professor Pedro Aurelio. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre as mostras de cinema que vocês montavam em plena ditadura militar. Porque nós tivemos aqui no Prozeano a entrevista com a professora Letícia Capanema, que hoje é supervisora do Ciclo de Cochifanés. Se você quiser assistir no nosso canal do YouTube, você consegue assistir essa entrevista na íntegra. E ela citou que vocês faziam essas mostras de cinema trazendo filmes cubanos, soviéticos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que também era um projeto em parceria com a Epaminondas também, vocês atuando juntos. Sempre juntou. Toda vez que eu falar para você de Cineclube... Os dois, nove juntos. Viu a Epaminondas aqui do meu lado. Sempre, tudo, tudo. A gente, o cinema, ele participou pouco do projeto de inclusão literária. Mas de cinema, aqui na universidade, os projetos malucos que nós tivemos dentro dessa universidade. Eu ia para a Epaminondas, sempre. Eu ia para a Epaminondas. E aí, vocês tinham contatos e exportavam, importavam, no caso, esses filmes para ser recebidos aqui? A gente tinha contato feito na marra. Porque, na verdade, nós não tínhamos... Nós produzimos esses contatos via embaixadas. A gente foi a Brasília, batia nas portas das embaixadas, ligava para os caras das embaixadas, os adidos culturais. Mas quem são vocês? O que vocês querem? Nós queremos fazer uma mostra de cinema do seu país. Aí vem a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Rússia. A gente fez... A União Soviética, de forma geral, a gente fez muita mostra de cinema desse povo aqui. Fantástico. São filmes maravilhosos. A dificuldade de fazer isso, quando o país tinha uma embaixada no Brasil, era mais fácil. Porque ela tinha relação diplomática com o Brasil, era mais fácil, vinha via embaixadas. Quando não tinha, como Cuba, por exemplo, precisava de fazer uns caminhos. Nós fizemos uma mostra grande de cartazes cubanos aqui, e de filmes também. Esses filmes rodaram por México, e filmes e os cartazes rodaram via México, via Panamá, para chegar no Brasil. Aqui, esses dois países tinham relações com o Brasil, e eles representavam Cuba aqui dentro, quando podiam, quando deixavam. Mas, olha, não é fácil, não era fácil. Hoje não tem mais, mas naquela época, ainda nos anos 80, começo dos anos 80, até 85, que foi quando teve a eleição e o presidente assumiu, o outro presidente, o presidente Silvio, assumiu, não era fácil. A gente tinha muita... Eu não diria... Era perseguição mesmo. Era perseguição mesmo. Era um ato de resistência que você saiu. Era um ato de resistência, claro que era. A gente passou filmes aqui que, em Coraçado Potequim, é um grande exemplo. Esse filme era proibidíssimo no Brasil. Não passava esse filme aqui no Brasil. Era muito complicado fazer esse filme. Nós trouxemos ele e passamos aqui na universidade. Ele foi vetado, porque ele não tinha o certificado de censura, assinado pela dona Solange. Eu nunca esqueci esse nome da dona Solange. Ela que assinava tudo. Era a diretora de censura do Brasil. E o filme foi aberto. Foi tudo aberto. Vocês não podem passar esse filme. Vocês não vão passar. Nós vamos passar. Não pode. Então, vocês assumem a responsabilidade. Aí o povo aqui na universidade começou a ficar meio cismado com a gente também. Fala, nós vamos passar. E passamos e não deu nada. Pelo contrário. Tinha muita, muita gente. E o filme nem é lá essas coisas. Só porque era da União Soviética. O filme nem é tão sanguinário assim, como as pessoas falavam, que tinha umas coisas. Um filme fantástico de técnicas de cinema. Esse encoraçado pelo Tenkin. Quem faz cinema tem que ver esse filme para saber. Tem uma cena de uma escadaria, por exemplo, que uma câmera sai rodando assim. E todo mundo ficou louco pensando, como é que essa câmera fez essas imagens? Como é que fez essas tomadas e tal? Depois tem um documentário sobre o diretor do filme. Ele conta. Seguia Zanstein. E ele conta como que eles fizeram aquelas imagens. Que o mundo todo ficou intrigado com aquilo. Foi a coisa mais simples do mundo. A gente não tinha que fazer. Ele tinha um fotógrafo fantástico que trabalhava com ele sempre. Os filmes dele, tudo era esse fotógrafo que trabalhava com ele. Eles penduraram o filme num cabo de aço e soltou a câmera. A câmera foi sozinha, filmada e tal. E como os filmes do Eisenstein, ele não tinha um roteiro para fazer os filmes. Então ele pensava as imagens, ia lá, captava as imagens assim, um monte de imagens. E depois fazia um roteiro de montagem do filme. E montava o filme. Estava na cabeça dele, na verdade, o roteiro. E fazia o filme. O filme não tinha nada, assim, de... Sabe o que era de lá, da União Soviética? Outros filmes que a gente trouxe. É a origem mesmo, né? É, e outros filmes que a gente trouxe lá também, dos países, da cortina de ferro. Não tem nada. Tem um filme mãe, esse é mais político, é uma coisa meio de contestação e tal. Mas depois o povo parou de perturbar muito a gente. E a gente continuou fazendo. Fizemos muita, muita amostra. Muita amostra. Aí fizemos francês, fizemos italiano, fizemos alemão. Nós, alemão, fizemos várias mostras de cinema alemão. Fantástico. E tem um filme, inclusive. Eu não me esqueço dele. E agora, nessa pandemia louca aqui com a gente, eu me lembrei desse filme o tempo inteirinho. Que é A Doença de Hamburgo. Se alguém tiver a oportunidade de ver esse filme, que vai ver mais ou menos a loucura que foi. Uma doença que apareceu, ninguém sabia de onde. E não tinha remédio, não tinha cura. E o povo ficava louco, tudo desesperado. Começaram a fazer hospitais de campanha dentro de tendas, barracas. Umas coisas muito loucas, umas bolhas assim, que ficavam no meio da rua. As pessoas tinham que ficar lá dentro. Olha, essa pandemia agora, com esse vírus maluco aqui, lembrou demais esse filme. Chama A Doença de Hamburgo. Filmes fantásticos que a gente pouco viu. A gente pouco viu esses filmes hoje, não tem. O Clóvis tem muita história para contar. É por isso que nós dividimos essa entrevista em duas partes. Hoje você viu um pouco da contribuição dele para a história do audiovisual matogrossense enquanto servidor do Cine Clube Cosponés aqui da UFMT. Na próxima semana, terça-feira, nós vamos exibir um outro episódio, que é uma segunda parte, onde ele conta como nasceu o projeto Inclusão Literária e como ele se tornou o Papai Noel Pantaneiro em um shopping aqui da cidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho